Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyal Team Martial Arts. Jiu-Jitsu. Equipe em Fight. Mestre Lourenço Filho. Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522 Mauá. Loyal Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Música e informação na palma da sua mão. Você sabia que o Tiretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro? Império Placas e emplacamento automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas e emplacamento automotivo. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã. Música e informação. A Guardiã. Notícia. Na palma da sua mão. Espaço de naturopatia e estética Paula Silva. Ambiente acolhedor e holístico para você que procura saúde, bem-estar e equilíbrio. Conheça os nossos serviços. Depilação a laser, método Soprano Ice em platino. Especialista em remoção de tatuagem e despigmentação de sobrancelha. Limpeza de pele, método sucção. Menos dor e menos marcas. Drenagem linfática com exclusivo método Renata França. Massagem terapêutica a Bianga. Se permita, fique leve e viva a experiência no Espaço Naturopatia Estética Paula Silva. 011-99877-2762. Ou acesse paulasilva-ne.com. Música e informação. Muito bom dia para você ouvinte da rádio Aguardiando a Notícia. Estou de volta. Depois de uns dias de descanso, todo mundo precisa, não é mesmo? Então conecte aí via Bluetooth, direto do seu carro. Você também pode acessar o Facebook da rádio Aguardiando a Notícia, o Instagram também e o site www.aguardiandanoticia.com.br. E a Guardiando a Notícia está cobrindo as eleições, pois é, está chegando, não é mesmo? Você já escolheu seu candidato? Tem mais alguma dúvida sobre os projetos dele? Acesse o site da rádio, pois está disponível lá a jornalista Gabriele Tricânico. Está cobrindo muito bem todas as eleições aqui da região ABC e Litoral Norte. Então acesse e fique por dentro, tá bom? Música e informação na palma da sua mão. E a rádio Aguardiando a Notícia é 100% digital. A rádio que mais cresce nas mídias sociais. Então hoje o nosso programa é dedicado ao mundo da naturopatia. O que seria naturopatia? Eu convidei o professor Daniel Allan. Ele é professor, inclusive, da pós-graduação que eu faço de naturopatia na Unip. O professor também, ele tem outras especializações, aliás, diversas. Eu vou passar para ele, para ele falar mais sobre isso. Eu estou muito honrada, viu, professor? Por você me disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é mega corrido. Então eu fico muito agradecida. E eu gostaria muito que você fizesse uma breve apresentação para quem está nos assistindo, para entender mais da sua trajetória resumidamente, para a gente entrar aí nesse universo da naturopatia. Muito obrigada. Bem-vindo à Rádio Aguardiando a Notícia. Olá, Paula. Bom dia. Bom dia a todos. Bruno, é um imenso prazer. Muito obrigado a você pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema que sou mega suspeito, que é a naturopatia. As práticas integrativas como um todo. Então a gente tem esses conceitos aqui no Brasil que são ainda misturados, digamos assim. Mas a naturopatia fala de você tratar do indivíduo da forma mais natural possível, seguindo alguns princípios, seguindo alguns valores. Então tratar o indivíduo como um todo. É muito comum o paciente chegar para a gente com uma queixa pontual, mas a gente precisa da avaliação como um todo para cuidar desse indivíduo. Tratar a raiz do problema e não somente aquela manifestação. E aí dentro da minha trajetória, fazem 15, 16 anos nesse caminho, especializações em várias práticas integrativas. Então medicina chinesa, a própria massoterapia, a naturopatia, e grande parte das técnicas dentro da naturopatia. Então cromoterapia, fitoterapia, aromaterapia. Mas a minha missão é uma especialização em medicina integrativa, lá pelo Instituto de Ensino Albert Einstein. Uma oportunidade bem interessante de conversar, conviver com os colegas médicos. Então a medicina integrativa é justamente esse conceito amplo de saúde. A gente sempre traz, fala uma responsabilidade, na hora de falar dessas informações. Ou seja, é tratamento natural sim, mas é feito com bom senso, com responsabilidade. E muitas vezes em conjunto com outros profissionais. Profissional médico, psicólogo, enfermeiro. Em psicologia, em Indiana, muito embora eu seja fisioterapeuta de formação, dou aula na graduação de fisioterapia, atuo como fisioterapeuta, mas a medicina integrativa é diversa. Grande parte dos problemas que nós vamos tratar, das pessoas que vêm nos procurar, tem a ver com as questões emocionais. E aí a base da psicologia, especialmente a psicologia inundiana, me ajuda a entender melhor essas pessoas e propor, a partir desse entendimento, as práticas integrativas melhor direcionadas. Então é basicamente isso, essa jornada. E como coordenador de cursos, de pós-graduações, da Unif, que você citou, a gente tem a pós-graduação em naturopatia, da Universidade Paulista, em parceria com o Instituto em Paráre, aqui na cidade de São Paulo, capital, mas em várias outras cidades do estado de São Paulo, pelo interior afora, né? Ribeirão Preto, São Jair do Rio Preto. E, então, adiante também de um projeto que é muito, muito legal, que é a EBRAM, a Escola Brasileira de Naturopatia. E hoje eu estou presidente da Associação Brasileira de Naturopatia. Então, minha jornada, né, digamos assim, nesses últimos tempos, tem sido propagar, conscientizar as pessoas, inclusive fazendo um trabalho na mídia como um todo. E aí, Paula, né, você falou dessa questão do tempo, e sempre separando, sempre que eu consigo, um tempo para disponibilizar para os veículos, de imprensa todos, e, mais uma vez, agradeço o seu convite, de falar sobre a naturopatia e conscientizar as pessoas o que é a naturopatia, o que ela faz e o que faz um profissional naturopata. Ô, professor, eu estou fazendo, normalmente eu faço as perguntas me baseando no que o ouvinte teria de curiosidade. E aí eu entendo que muita gente não deve ter nem ouvido falar sobre essa palavra naturopatia. E aí eu queria, assim, essa, a naturopatia, enfim, ela surgiu no Brasil, que eu sei que lá fora, né, já tem há muitos anos esse conceito de práticas integrativas, mas no Brasil, em si, é um pouco recente. Essa palavra, o conjunto dessas técnicas, e surgiu há mais ou menos quanto tempo? Por favor. Então, por isso que há uma questão dos conceitos, né? Quando a gente pensa nas práticas integrativas de uma maneira geral, no início do século XX, né, até por conta da imigração de orientais, japoneses, chineses, indianos, a gente já tem essa integração, né? Mas ela vai ficando cada vez mais forte a partir da década de 70, 80, né? E o primeiro curso de formação com esse nome, naturologia ou naturopatia, começa aí no início dos anos 90, né? Então, na verdade, é você pegar esse conceito, como você falou, que é muito fortemente abordado fora do Brasil, em alguns países especificamente, Austrália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, especificamente, e trazer esses conceitos para cá. Então, até às vezes, né, há uma discussão sobre o termo naturologia e naturopatia, né? Logia sendo, logo, o estudo, o saber, e patia tem a ver com a prática, né? Ou, muitas vezes, com a paixão, né? O conhecimento, aí também, acerca das técnicas com abordagem natural. Então, resumindo, né, a gente tem aí o fortalecimento dessas práticas a partir dos anos 90 e em 2006 nós tivemos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é o acesso, né, da população através do SUS dessas práticas, né? Então, a partir de 2006 ela foi crescendo. O termo naturopatia em si, a técnica naturopatia em si foi incluída oficialmente em 2017 e aí nós tivemos em 2018 uma outra expansão de outras técnicas como florais, taromoterapia e hoje nós temos, Paula, 29 práticas, né, da naturopatia ou das práticas integrativas que estão disponíveis no SUS, né? Através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, ou seja, a gente vê um movimento cada vez maior de fortalecimento, né, tanto no sistema público de saúde, o sistema complementar de saúde também já tem vários deles com iniciativa dessas práticas e a gente vê a população de maneira geral cada vez mais interessada em buscar uma forma mais natural possível, sempre que possível de se tratar. Nossa, é bacana ver esse progresso e então quer dizer que se tem 29 eu vou ter que estudar muito mais então, né, professor? É, Paula, dessas 29, é porque assim, né, dessas 29 a gente tem a naturopatia que é um conceito, né? O que é importante colocar isso? Porque, especialmente no nível do SUS, porque a pessoa que seja atendida com naturopatia a gente tem um registro quem foi essa pessoa, que momento foi feito esse atendimento, quanto custou isso aos costos públicos, né? Então isso tudo precisa ser monitorado. Mas, por exemplo, aromaterapia que é uma das 29, né, você já estuda, né? Florai, cromo, enfim, várias dessas 29 já estão presentes aí no curso de pós-graduação e naturopatia da URIP Instituto Temparal. Sim. Me fala uma coisa, se dessas, dessa quantidade aí que está disponível no SUS, as pessoas, tem algum site que as pessoas procuram onde está disponível? Como que a gente consegue ter esse acesso? porque daí pelo SUS é gratuito. Então eu acho que é importante a gente divulgar isso, né? Com certeza. Para você saber a relação é o Ministério da Saúde, o site do Ministério da Saúde, né? Para você saber especificamente na sua cidade ou no bairro, né, por exemplo, que você está, aí é via site da Prefeitura ou às vezes do Estado. Mais prático ser da Prefeitura, né? Então, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente tem essa política. Então quando você entra no site da Prefeitura, né, na Secretaria de Saúde, você pode fazer uma busca de quais são as unidades básicas de saúde que oferecem essas práticas. São muitas, são diversas, né? Aí de repente você tem uma unidade próxima a você que oferece. No ABC, né, aí eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu tenho quase certeza que também há essas práticas e aí precisa saber exatamente quais são as unidades que oferecem, né? Nem todas as unidades, Paula, isso não é uma realidade, assim, eu vou oferecer as 29. Mas essas práticas, essas 29, geralmente elas estão distribuídas pelas unidades básicas de saúde. Sim. Então uma oferece o Qigong, né, que é a prática corporatinesa e oferece meditação, a outra vai oferecer floral e aromaterapia, né? Então é feita uma distribuição de acordo com os profissionais que são disponíveis para atuar. Sim. Sabe, o professor, eu vejo se a minha lógica, se faz sentido o que eu pensei. Dessas 29, eu entendi assim, não é que todo posto de saúde ou AMA vai ter as 29, mas algumas, né, talvez as mais conhecidas, não é? E aí se você quer uma específica, você vai procurando e até localizar uma nesses sites aí que você citou, certo? Certo. Na verdade, é feito também um estudo para saber quais dessas práticas fazem sentido para aquela população. Caso você busque na sua unidade básica de saúde referência e não tenha nenhuma, aí a gente tem o conselho de gestor de saúde, né, tem os órgãos fiscalizadores do município ou do estado para você cobrar que tenha, né? Ou, de repente, de repente você tem uma prática que você tem muita afinidade, você gostaria de ter, sei lá, fisioterapia, por exemplo, e não tem, você tem como cobrar da autoridade de implante. Ai, que bacana, então eu posso deixar lá a minha solicitação. né? Hã? A gente está falando do momento da política, né, especialmente dos municípios, né? Justo! Gostei dessa, gente. Olha aí a dica. Se a prática que você procura não tem aí na sua região, então vale deixar aí no posto de saúde, enfim, a sua solicitação. Quem sabe, né, o nosso futuro prefeito, vereador, trabalhe aí, né, inserindo isso, não é, Daniel? Que é tão importante o mundo, um movimento como você usa bastante que só tem a agregar aí a vida das pessoas, não é mesmo? É isso. E aí a gente trabalha com essa ideia de complementar várias situações e integrativo também em muitas outras, né? Ou seja, a gente pode trabalhar somente com as práticas, mas isso não é a realidade, né? Ele vai na Unidade de Básica de Saúde, ele vai passar com os profissionais que ele já passaria antes e às vezes são esses profissionais que indicam que você tenha ali a recomendação. Olha, para o quadro que você tem seria interessante fazer a fisioterapia ou a meditação ou o ticum, né? E aí, Paula, desse tempo, de 2006 para cá, o que a gente observa é que as Unidades Básicas de Saúde que implantam essas práticas, elas acabam tendo uma resposta muito positiva da população. inclusive diminuindo gastos com outros recursos, por exemplo, medicamentos, diminui o número de medicamentos que a população usa, diminui o número de cirurgias que essa população vai ser necessária, né? Às vezes, a pessoa está em uma fila de espera e faz para uma cirurgia de coluna, por exemplo, e alguns estudos mostram que, feito a computura, parte dessa população que tinha a indicação passa a não mais ter. ou seja, isso representa uma economia, né? Para os gastos públicos. Nossa, eu fico até arrepiada porque, para mim, faz tanto sentido essa parte. A gente pode até considerar como se fosse preventiva, não é, Daniel? Você trabalhar essa parte emocional, espiritual. Quando eu falo espiritual, a gente tem que falar que a gente não está falando de religião e sim a fé de cada um, não é? Não importa qual seja, né? A medicina hoje, ela já considera a dimensão espiritual, né? Espiritualidade diferente de religiosidade, pode estar em conjunto ou diferente, né? Como parte integrante do ser, né? Ou seja, para que o indivíduo seja considerado de fato saudável, até pela definição de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, a espiritualidade também está, né? E aí você falou de prevenção, a grande parte das práticas integrativas hoje, falando do sistema público de saúde, né? Ela está inserida dentro da atenção básica de saúde. Inclusive, recentemente, a gente acompanhou uma discussão através da Associação Brasileira de Naturopatia, né? E várias outras entidades que estavam querendo mudar um pouco o foco político disso, né? Da estrutura, das PICs, das práticas integrativas. E aí nós conseguimos, junto com várias outras instituições, manter as práticas integrativas na atenção básica de saúde, que é basicamente o que é o grande corpo, né? De saúde do Brasil, do Sul, e atuando especialmente na prevenção. É o melhor dos mundos, né, Paula? Porque a pessoa não é uma doença, né? Na verdade, a gente precisa ampliar esse conceito de adoecimento, né? Quando a pessoa está no trabalho, a pessoa está nos escutando agora, né? Em trabalho, em casa, vivendo toda essa condição que nós estamos vivendo, e ela está passando por um sofrimento emocional, por exemplo, seja estresse, seja tristeza, preocupação, né? Medo, todos nós estamos expostos a essas emoções todas, isso já é um tipo de sofrimento. E que se não for, né, segundo a naturopatia, se esse sofrimento não for corrigido a tempo, aí sim ele vai se intensificando e gerando desequilíbrios físicos. Isso não é só a naturopatia que fala, porque a gente sabe, por exemplo, né, que as emoções, através do sistema límbico, né, a partir do total, do vulcânico, e ficou estressado, se estimula a hipófise, que é uma glândula importante, né, que regula todo o nosso corpo, que vai, né, estimular outras glândulas, como a adrenal, a liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Esse hormônio do estresse, ele é importante no primeiro momento, mas se é muito liberado de uma maneira muito intensa, ou por um período muito prolongado, começa a tornar esse indivíduo suscetível a doenças cardiovasculares, a doenças autoimunes, a rebaixar, ao invés de fortalecer o sistema imunológico, né, a gente já sabe, a pesquisa, a ciência já mostra o quanto as nossas emoções, elas estão interligadas, né, através desse eixo, né, hipotálamo, hipófise, sistema endócrino, com os nossos sintomas físicos. tá bom, o professor desculpa aí que eu tava falando comigo aqui, é, tudo certo, mas, deixa eu, uma outra curiosidade, como se fosse o ouvinte, tá, professor? É, por exemplo, eu tenho certeza que a pessoa deve estar se perguntando, como funciona uma consulta com um naturopata? porque eu, ano que vem, né, serei uma oficialmente naturopata, não é, se Deus quiser, estamos aí estudando online, por conta de tudo isso que tá acontecendo no mundo, mas a gente tá seguindo o nosso processo, o nosso projeto, não é, professor? Isso aí, é, e aí, são, existem muitas características dentro de uma consulta naturopática que eu considero como sendo diferenciais desse profissional. primeiro, Paula, a escuta, escuta ativa, né, o que que é essa escuta? Então, independentemente da queixa, de uma queixa específica que o indivíduo traga, sei lá, dor de cabeça, seja emocional também, né, tristeza, depressão, independente da dimensão dessa queixa, eu preciso conhecer o mais profundamente possível esse, esse indivíduo. Por quê? Porque na naturopatia, um dos princípios da naturopatia é que nós não tratamos doenças, nós tratamos pessoas que porventura estejam apresentando aquela condição. E pra tratar de pessoas eu preciso minimamente conhecê-las. Outro ponto que a gente fala assim, é um processo terapêutico, né, então desde a primeira sessão, quando a gente faz essa conversa mais abrangente, todos os retornos, como a pessoa está sentindo com o tratamento, a gente vai aprofundando esse tratamento. Outra coisa que é um grande diferencial do naturopata é a gente perceber assim, de acordo com aquilo, com a história, com as características daquele indivíduo, quais das técnicas que eu aprendi, que eu tenho como recurso, faz sentido pra aquele indivíduo. Porque aí, Paula, a gente tem inúmeros recursos, né, então floral, aromaterapia, enfim, mas qual desses recursos faz sentido pra aquele indivíduo? A acupuntura, a auriculoterapia, cromoterapia, então a partir dessa história, né, do paciente, a característica do paciente, eu já começo a personalizar o tratamento dele na hora de escolher qual técnica vai fazer mais sentido pra aquela condição ou pra aquele indivíduo ou isso disso, né, então a gente faz uma avaliação que é bastante ampla, às vezes até as pessoas se assustam, porque a gente fica conversando, conversa direcionada, né, uma avaliação, cinquenta minutos, uma hora, às vezes até mais de uma hora, só pra eu entender a história desse indivíduo, a história do indivíduo não importa como o naturopata, né, e aí é muito legal que a gente vai fazer, na verdade, uma parceria, né, o paciente, foi feito esse primeiro momento, primeiro encontro, quando ele retorna, ele vai trazer essas informações, como ele está se sentindo, quais são as demandas que ele necessita ali, estão me sentindo inseguro, ou sei lá, qualquer que seja ela, né, e aí o naturopata vai ser esse profissional que vai ajudando o indivíduo a se curar nas mais diversas dimensões, né, que a gente entende que o processo de cura, e a gente fala cura, é também uma palavra tabu, não é necessariamente o sintoma sumir, né, é esse indivíduo estar integrado, né, isso, perfeito, perfeito, né, ou seja, a vida dele está fluindo de uma maneira mais suave, mais, mas em harmonia mesmo. Ô professor, e assim, e também a pessoa, a gente, né, como você disse, parceria, eu gosto muito dessa palavra, porque também a pessoa precisa achar que aquilo está fazendo sentido para ela também, ela precisa acreditar e que está fazendo sentido para ela, não é? Isso é importante também, porque, e, eu vejo que algumas situações, você, a pessoa precisa vivenciar quem nunca vivenciou nenhuma prática integrativa, porque existe gente ainda que não acredita, enfim, com todo respeito, faz parte, não é? Então, às vezes, eu até uso essa palavra, você precisa se permitir vivenciar e aí você vai ter uma opinião ou fez sentido ou não, esse caminho também faz parte da naturopatia, né? Com certeza. A gente fala, eu costumo brincar assim, Paula, você não precisa acreditar, você não pode duvidar. É melhor essa frase aí. São coisas distintas, né? Então, quando você, a sua expressão é ótima, né? Você se permite, você já está aberto e ali a prática em si vai atuar, né? E aí, mas de novo, precisa fazer sentido para você, né? Se você entende que utilizar um cristal ou utilizar uma caneta de cromoterapia não vai se tratar, né? Então, há uma luzinha, né? Que a gente tem aqui como recurso. Essa luzinha é milagre. Faz, faz. É outra palavra tabu, né? É, milagre. Não sei se... Imagina. Mas é isso, assim, a gente consegue proporcionar muitas melhoras, né? Para o paciente em vários níveis. E eu, sabe o que é também interessante, Paula, para o público que está me escutando? É que, às vezes, o paciente vem com uma queixa e ele melhora daquela queixa e melhora de uma série de outras questões, né? Porque eu consegui, de fato, entender esse ser como um todo, né? E aí, tratar de outras dimensões. Então, quando, na verdade, a gente está habituado na medicina convencional a tratar de uma coisa e piorar outra, isso é o que eu escuto muito do meu paciente, né? Da população de uma maneira geral, na comunidade de maneira geral acontece o mesmo. Ela toma coisa e melhora de várias outras. Sim, sim. E já aconteceu comigo, até piora de algum outro quadro e faz parte, porque, às vezes, você está buscando como se fosse uma melhora que você acha que é, mas aí o naturopata acaba descobrindo outras coisas que precisam ser trabalhadas, não é, professor? Acontece, É como se você, acontece, não é o mais frequente, né? Mas pode acontecer dentro do processo terapêutico. É como se você tivesse que rearranjar ali, né? Para rearranjar, tem que tirar algumas coisas do lugar para colocar em novos lugares, né? Então, a gente vai trabalhar muito com essa ideia de você ter ressignificação de determinados processos, e, às vezes, entrar em contato com aquele processo que é doloroso, né? Com trauma, com uma dor, gera desconforto nesse primeiro momento para depois você ficar mais harmônico com relação àquele tempo. Sim. Uma outra questão que me vê aqui na cabeça. Por exemplo, eu estou no hospital, um exemplo, tá? Internada. E aí, eu posso perguntar se tem a parte de práticas integrativas nesse hospital? Pode, pode sim. Alguns hospitais, alguns lados, já tem, já possuem esse trabalho, né? O Einstein, no setor de oncologia, o Alves Einstein, no setor de oncologia possui esse, essa prática já como padrão, né? E aí, não necessariamente você, como cliente, precisa pedir, mas, dependendo do caso que você esteja apresentando, eles já utilizam as práticas integrativas. Lógico, sempre com consentimento, né? Tá. Mas, se você estiver num hospital e precisar desse apoio, sim, você pode solicitar a estrutura do hospital, que muitos deles já possuem, mas eu, Paula, já fui muitas vezes atender pacientes hospitalizados. Jura? Juro. Que bacana. e é muito legal. Lembro de uma das últimas que eu fui tratar, um quadro bem mais complexo, né? Ela tinha uma adolescente com queda das plaquetas e todos os tratamentos que ela estava fazendo não estavam respondendo. E aí, por incrível que pareça, coisa de milagres, né? O que eu tinha em mãos era isso aqui. Olha isso. E às vezes isso gera um certo boom na mente, né? Até dos profissionais falam aí, tá, eu estou usando medicamentos fortes, né? E aí vem esse cara aí usando essa luzinha, tá de brincadeira, né? Às vezes até do próprio paciente, né? Às vezes a gente é chamado porque a mãe ou porque alguém, amigo, né? Falou, olha, faz, você fez o que fazer, é legal, né? Nesse período que a gente está tendo maior atenção, eu tenho recebido muitas pessoas, como você falou, Paulo, que não acreditavam, né? Nas práticas interrelativas, mas eu sofri em tração humana, então, bom, deixa eu tentar, né? E aí a resposta também é muito interessante. E aí sempre você vai fazer como terapeuta, né? Vai fazer esse trabalho com o sentido de uma equipe médica, né? Então você pede uma autorização, depois você pode ir lá. Eu lembro, por exemplo, que meu avô adoeceu, ficou internado, né? E aí eu fui lá visitá-lo e aí conversei com a equipe médica, eu posso fazer a ruptura nele? Fiz a aplicação de a ruptura, né? Eles autorizaram, fiz a aplicação e ele se recuperou num tempo menor do que estava previsto inicialmente. Nossa. Nossa, é tão lindo ouvir isso. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite de falar justamente da naturopatia, porque você tem várias especializações e que a gente tem um universo de coisas para falar. Mas eu quero muito divulgar a naturopatia, porque eu estou dentro, eu estou inserida, eu estou estudando e a gente precisa realmente, a gente precisa usar os nossos meios de comunicação para chegar até as pessoas, porque não é realmente todo mundo que sabe o que é e que tem acesso e essa parte que até as pessoas que, ah, do SUS também pode ter acesso, então eu acho que esse espaço que a Guardiã da Notícia nos dá para falar sobre vários assuntos relacionados à saúde é muito válido, não é, professor? Com certeza. E, Paula, eu sou muito grato a você por esse espaço, a Rádio Guardiã da Notícia, porque meio que eu assumi isso também lá atrás, eu falo como missão de divulgar, porque eu sempre falo o seguinte, primeiro, todas as pessoas que a gente trata têm uma resposta muito interessante, então a gente sabe exatamente do que a gente está falando e do que a gente está oferecendo a partir da naturopatia. então isso já é um ponto, né? Outra coisa é que as pessoas não sabem o que faz a naturopatia, qual é o papel do naturopata, e se elas não sabem, elas não sabem que momento buscar. Então quantas pessoas estão discutindo a gente com determinados movimentos e que não sabem que podem contar com a ajuda do naturopata? E aí qual é esse momento? Qualquer condição, você que está discutindo a gente nesse momento, qualquer condição que seja, seja uma situação mais grave, até uma situação mais simples, o naturopata consegue ajudar. E de novo, é integrativo, né? Então você não vai deixar de fazer nenhum tratamento que você esteja fazendo para fazer o tratamento da naturopatia. Inclusive a gente faz esse estudo, por exemplo, na fitoterapia. A fitoterapia é uma das técnicas que pode ter interação com medicamentos, né? Porque esse é um princípio ativo ali que pode interagir. O naturopata é aquele profissional que vai, antes de indicar a fitoterapia, é saber exatamente quais medicamentos esse indivíduo utiliza, saber se esse indivíduo vai ter algum tipo de interação ou não, e escolher o que esteja mais apropriado, né? Então tem uma responsabilidade muito grande ao cuidar das pessoas. O naturopata com essa formação de uma especialização, né? Com a formação mais intensa, acaba adquirindo, né, Paula? E aí, justamente, as pessoas não souberem o que faz o naturopata em que muito buscar, né? Então é um papel que você me ajuda bastante aí, né? Como eu falei nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, tenho atendido sempre que posso, independentemente, né, do veículo, desde uma TV de grande alcance, há um jornal de bairro para falar sobre a naturopatia. Sim, sim, eu acho que você falou tudo, não importa o espaço que você tem para divulgar desde que você divulgue, não é? É isso. Ô, professor, outra coisa, tá vendo, tem hora que eu falo Daniel, tem hora que eu falo professor, não tem jeito, né? Entrevistar o professor dá nisso mesmo. É... Pode chamar de Daniel, tá tudo certo. Outra coisa, existe, eu vou perguntar, obviamente, eu até tenho já noção, mas, quantidade de sessões, o que você pode falar para quem está nos ouvindo em relação a isso? Por uma consulta particular, é algo muito absurdo, eu sei que não precisamos falar de valor, mas eu acho que tem ouvintes que gostaria de saber essas questões. Legal. A gente fala de um processo terapêutico, né? Eu vou falar da minha forma de atuar e aí existem as mais diversas, tá bom? Tá. De maneira geral, eu não combino com o paciente um número X de sessões. A menos, por exemplo, já com o seu caso, o paciente tem uma expectativa, em quantas sessões? Não dá para a gente afirmar porque cada indivíduo tem uma resposta, tem uma sensibilidade, tem um histórico, né? Mas, assim, cinco sessões, três, cinco sessões, com um número mínimo, razoável, para que a gente já comece a ver claramente uma resposta. Não a gente como terapeuta, mas o nosso cliente esteja observando essa resposta. o que eu gosto e o que eu fico muito feliz é o paciente observar a resposta e ele querer continuar o tratamento. Muitas vezes, né, eu recebo uma mensagem, ó, vamos marcar, né? Olha, a minha sessão é essa semana, né? Então, por quê? Porque o paciente está observando o resultado. Inclusive, essa semana, semana passada, na sexta-feira, atendi um paciente que é um quadro bem específico e que a queixa principal dele ainda não melhorou. São cinco sessões e a queixa principal ainda não melhorou. Mas ele já está muito melhor em vários outros aspectos. E ele entendeu que nós estamos numa jornada que necessariamente vai levar ao alívio desse sintoma como queixa principal. Mas que esse sintoma está imbricado de uma série de outras sessões. E aí, cada caso é um caso, né, Paula? A gente vai realmente individualizar. Então, tem pacientes que vão responder muito rapidamente a queixa principal que trouxeram. E aí, na verdade, o que acontece com esse paciente é que ele percebe que tem outras queixas que ele também consegue atuar, consegue matar e vai fazer o tratamento no período. Já tem, como no caso desse paciente que eu citei, que ele vai melhorar de outros aspectos que não era a queixa principal. E ele até já nem considera mais hoje que aquilo seja a queixa principal. Porque ele entendeu o que aquilo está acontecendo com o trabalho, com a família, com o relacionamento. É o que está desencadeando tudo isso. Ele já está melhor estruturado com relação a isso. Então, é realmente uma parceria que você acaba trazendo a dor. Com relação aos valores, de maneira geral, o trabalho acontece muito barato. Então, quando você indica o floral para o paciente que é muito baratinho, por muito menos de R$50, ele consegue adquirir o floral que ele vai usar por duas, três semanas. A cromoterapia é imensamente barata. Então, de maneira geral, a gente trabalha com técnicas que estão acessíveis. Quando a gente fala do trabalho do naturopata, que é geralmente o que é o maior valor agregado, mas mesmo assim, quando a gente vai observar os resultados, eu já tive alguns pacientes que me questionaram os valores. Mas quando ele chegou no final do tratamento, que ele viu o resultado que ele apresentou, menos de um, por exemplo, um sonho, qual que é o preço de dormir uma noite tranquila de sono? Como que a gente mensura isso? E aí, a partir disso, ele falou assim, nossa, eu te pagava dez vezes mais tranquilamente agora, Sabendo o resultado que eu tenho agora. Então, é tudo isso que a gente precisa levar em consideração. Muitas vezes você vai fazer um investimento que você vai ficar melhor, que você vai se sentir bem e vai economizar em outros medicamentos. Eu lembro de muitos pacientes que comecei a atender, que utilizavam, sei lá, 15, 20 medicamentos, hoje não utilizam um ou nenhum. Então, quando você coloca pacientes que, inclusive, tem essa visão mais pragmática mesmo, de colocar na ponta do lado, qual é o meu gasto inicial com medicamentos, 900 reais, 1.500 reais, claro, e aí, quando eu tiro esses medicamentos, porque de fato o indivíduo vai melhorando e não sou eu que o naturopato que vou falar, deixa de tomar. É o paciente melhora do sintoma e não faz mais sentido ele usar esses medicamentos. E aí, ele vai falar, vai mais barato fazer as sessões de naturopatia, mas barato tem vários sentidos, porque quando eu estou discutindo tantos medicamentos, meu corpo está sendo sobrecarregado também. É qualidade de vida de fato, você está tirando, imagina uma pessoa que tomava 12, como você falou, tomar um, imagina o tanto de química que ela está retirando do organismo dela, realmente, não tem valor. e o fato é que ela está se sentindo melhor, se ela não está necessitando utilizar daquilo. Sim, eu só estou falando um pouco do remédio porque é o que você falou, jamais um naturopata vai falar para você não tomar medicação. Se essa pessoa foi retirando, é porque o médico dela viu a melhora dela e foi retirando. Vamos deixar isso bem claro, não é professor? Com certeza, isso é muito importante. Então, se você for um naturopata e ele pedir para você deixar de tomar o medicamento, muita atenção, esse não é um naturopata que esteja utilizando uma boa prática de naturopatia, não é isso que a naturopatia propunia. É integrativo, a gente vai trabalhar em parceria, o paciente vai deixar de tomar o medicamento porque ele realmente melhora, né? É isso que a gente espera. Aliás, Paula, tem até atendidos pacientes que é o contrário, que não querem tomar medicamento. Ele não quer, ele resiste ao medicamento. E aí eu vou conversar com ele, nesse momento é necessário. A gente vai fazer uma parceria aqui para que você utilize por um tempo menor, né? Utilize uma dosagem menor daquilo que se espera normalmente. Mas nesse momento é necessário. E eu, Daniel, sempre que tenho alguma necessidade, uso também o medicamento alopático. Só que, se eu considerar um indivíduo que não conhece essas práticas, não é em qualquer circunstância que eu recorro ao tratamento convencional, alopático. Tem muitas emissoras condições que a gente consegue resolver com as práticas integrativas. Não, você falou uma coisa que está acontecendo comigo já, porque a gente fala nas aulas que quando você entra numa especialização de naturopatia, você entra num processo de autocuidado. É cura-te a ti, né? Porque você cura-te, você cuida de ti, você consegue ajudar. A gente fala ajudar o próximo, porque é essa parceria. E eu vejo que eu já estou com esse implantando tanto que eu fico, nossa, não, vou deixar para tomar medicamento mesmo em último caso. Acontece, é um processo natural da área, não é, Daniel? Com certeza. E aí, isso é importante, né? Porque se a gente está vendendo saúde, se é o nosso serviço, se é o nosso serviço, é importante que nós tenhamos a continuidade nossa. E a gente sabe também que o próprio movimento inconsciente de querer cuidar de alguém tem também embutido um desejo de cuidar-te, né? Ou do cura-te, né? Isso é muito importante. E aí, isso fala, é uma das coisas que mais me dá prazer, assim, mais me alegra, é justamente perceber que mesmo na formação, todos, né, os alunos passam por um processo muito intenso de transformação. Os depoimentos que eu escuto são muito comuns, assim, eu não sou mais a mesma pessoa, né? Eu posso ser por um processo de transformação. E, como a gente trabalha com essa verdade, né? É natural que você reverbere isso, que as pessoas olhem para você agora como um terapeuta, né? Como natropata, né? Essa é algo que você, como você falou, nossa, eu quero propagar, divulgar a natropatia, porque é algo que você já vivenciou em você. Sim. Não foi alguém que te falou, não foi ninguém que disse que funciona, né? Você está vivenciando isso em você. Então, muito legal. Sim, fica inevitavelmente a gente muda, é um processo de dentro para fora que eu considero, assim, na minha vida realmente está fazendo muita diferença desde que eu comecei ano passado, já se foram mais de um ano e parece que voou. Infelizmente, agora está online, porque não que a qualidade em si, mas o contato a gente sente falta, não é, professora? A troca do dia, mas no mais a gente está conseguindo aí seguir, isso é importante. Sabe o que eu queria também que eu lembrei agora? porque eu sei que é uma grande conquista tua, eu só não lembro o nome, não é a instituição do Os Naturopata? A associação. A associação, você lutou por isso, eu queria te parabenizar por ter conseguido, porque não é fácil e eu queria que você falasse um pouco disso, porque muita gente que está escutando pode querer se interessar pela profissão, né? e a gente tem aí agora essa, como que eu falo? Não é segurança, não? Me fujo de falar, mas pode falar. Então, Paula, como falei, nos últimos 15 anos eu tenho que me dedicar integralmente às práticas integrativas e à naturopatia em especial, né? E aí, dentro dessa preocupação de ser formador de naturopata, hoje eu acordei no maior curso que a gente tem no Brasil, de naturopatia, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande e a gente não tem a naturopatia como uma função regulamentada, né? Especificamente. Então, a gente está nesses processos. E aí, a Associação Brasileira de Naturopatia, a Abranato, que eu estou presidente desse movimento e acabei encabeçando esse movimento para a gente ter essa associação. Qual é o papel da associação, né? Que a gente tenha reunião dos naturopatas, fortalecimento dos naturopatas, né? Para quê? Para que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo aqui, né, Paula? Divulgar a naturopatia, propagar a naturopatia, né? O que ela fazer com que ela tenha o devido reconhecimento, né? Isso que você comentou aqui, que, ah, então, estou no hospital, posso ficar no naturopata para me atender também? Isso são conquistas, né? Que a gente luta, né? Isso vai abrindo mercado também para o profissional naturopata. Isso. A imagem que as pessoas que estão de fora possuem do naturopata, né? Porque muitas vezes há uma confusão com religiosidade ou com estilo de vida, né? Enfim, então a gente precisa deixar claro isso. Então, na Associação Brasileira de Naturopatia, a Abranato, né? A gente defende uma imagem da naturopatia que seja de credibilidade, de responsabilidade, de respeito, né? Às outras áreas todas. Tudo aquilo que eu estava falando, nós estávamos falando até aqui, são exatamente os mesmos valores que a Abranato defende, né? Sim. Então, eu não vou falar para a pessoa deixar de tomar o medicamento, não vou falar que eu curo qualquer coisa, né? Não vou vender nada que eu não consiga entregar, que a gente não consegue falar que eu... Nem a medicina convencional pode prometer cura, imagina o naturopata, né? Então, este local, né? E aí eu passo o convite, você naturopata que esteja nos escutando, venha conhecer a Associação, né? Um movimento feito para os naturopatos, reunião e de congruência de interesse da naturopatia. Um espaço para a gente fazer discussões, né? quais caminhos a naturopatia deve seguir, um espaço de trocas entre as associações de naturopatia e o mundo afora, né? Como você falou, a gente tem fortalecido a naturopatia em vários outros países, é também vinculada à Federação Mundial de Naturopatia. Então, na verdade, Paulo, é fazer um movimento sério, né? Um movimento de divulgação, de rompente de divulgação, mas também não deixa de ter um movimento político dentro da naturopatia, né? Sim. Porque, como nós temos aqui tantas vantagens, tantas coisas boas que o profissional pode trazer, o profissional precisa também ter a devida valorização, né? Até porque a gente entre num ciclo, né? Porque cuidar das pessoas, a gente faz disso a nossa vida, né? A nossa maior recompensa é a melhora do nosso paciente. mas a gente precisa também da valorização inclusiva e refletida, né? Com o nosso técnico de vocês, né? É isso. Fala também do seu instituto, eu sei que você coordena também, por favor, pode falar, divulgue. Obrigado. Então, dentro dessa jornada aí da naturopatia, eu estou participando de muitos projetos, né? Então, é um dos mais que tem tempo, assim, né? De dedicação é a pós-graduação da UNIC, mas aí, em paralelo, também eu tenho uma escola brasileira de naturopatia, que é a EBRAM, né? E aí, o que é a EBRAM? Justamente esse espaço para a gente formar naturopatas com esses valores que a gente está comentando aqui, né? É o EBRAM, ebram.com.br, é o site lá para vocês encontrarem, e aí, a gente tem as mais diversas informações. E, por exemplo, eu não quero necessariamente fazer uma pós-graduação em curso de dois anos, quero começar a conhecer, né? A gente tem lá a oportunidade de você fazer por técnicas, tá? Eu quero conhecer principalmente aromaterapia, realmente a gente tem a formação como um todo, né? Sim. E aí, por exemplo, ah, não tem uma graduação, eu posso me formar em naturopatia? Pode, pode fazer uma formação profissionalizante em naturopatia, isso nós temos na Ibram. E o Instituto Imparare? Isso, o Instituto Imparare, a gente trabalha em parceria com a UNIP. Tá. Então, o Instituto Imparare, a gente tem esses cursos dentro da formação em naturopatia, da especialização em naturopatia. Professor, como que você coordena tudo isso, pelo amor de Deus? é muito, é muito envolvimento mesmo, hein? Parabéns. Muito, muito orgulho disso. Uma vez eu escutei que assim, quem faz o que gosta não trabalha, né? Mas eu também escutei que quem faz o que gosta trabalha muito mais, né? Porque às vezes mais, né? É que o peso desse trabalho é menor, né? Então, quando as pessoas falam assim, nossa, às vezes dá aula pra sábado, domingo, né? Formações também. Nossa, você trabalha um domingo? pra mim não é essa informação importante. O importante é eu estar lá transmitindo informações daquilo que gosta, atendimentos. E eu consigo ainda, né, Paula, conciliar isso tudo com o atendimento. Atendo na clínica. É verdade. Eu deixei de acontecer esse tempo todo. Porque a base de tudo isso está no atendimento clínico, de fato, né? Mas você organizar e, lógico, contar com os recursos que a gente possui, né? Sim. Rodas Essenciais e tudo mais pra dar conta de tudo isso. Sim, com certeza. Graças a Deus, né? Pelo menos tá na área certa porque te dá toda essa base aí pra... Porque tem hora que a gente precisa, com certeza. Aliás, sempre precisa, não é que tem hora. Não é, não é? Às vezes é igual casa de ferreiro e espetudo de pau. A gente, literalmente, tem que se cuidar mesmo porque se não também a gente dá aquela deslizadinha. Professor, já são 11, eu tenho que daqui a pouco encerrar a nossa entrevista. Eu quero agradecer muito. Eu queria que você, não sei o que você passa, se você passa Instagram ou o que você quiser falar, então te dou aí esse espaço, fique à vontade, a mensagem que você quiser deixar pra quem tá nos ouvindo. Obrigado, Paula, mais uma vez. Obrigado, a Guardiã da Notícia, né? Pelo espaço. Como eu falei, você foi um prazer. Falar da naturopatia é uma alegria, né? Até hoje pedir permissão pra uma turma, né? Pra que eu pudesse estar aqui falando. O pessoal agradecer a eles também que super compreenderam, né? É. Mas, assim, só pra complementar dentro de tudo isso que eu faço, né? É um projeto que a gente vai lançar recentemente sobre, daqui a pouco, sobre a parte corporativa, que é uma outra grande área dentro da naturopatia. Olha! Atendimento da naturopatia das corporações, né? O universo corporativo. Que é um universo que precisa de bastante ajuda também, que eu consegui chegar lá. Nas escolas, né? Como a naturopatia pode ajudar professores, pais, alunos, etc, né? É, você desenvolveu uma pesquisa numa empresa, não foi? Sim, sim, exatamente. Lá em Santos, a gente tá aprofundando esse projeto pra gente chegar a muitas outras empresas também, né? E no nosso ambulatório foi feito um estudo numa escola daqui de São Paulo. Dois alunos fizeram esse estudo por o trabalho da conclusão deles. Os corais e daram uma terapia para a saúde mental dos professores, né? A gente também tem estudos voltando na saúde dos alunos, os pais dos alunos, né? Que é uma parte dos meus alunos que eu tenho atendido nesse tempo são os pais, né? Das crianças que estão em casa, né? Que não estão indo para a escola e que precisam de ajuda também, né? Bom, mas então esse universo da naturopatia eu vou deixar o meu Instagram Daniel Costa naturopata. Sim. Eu sei que você também vai muito na Rede TV, né? E aí eu vi que um dia você fez um programa sobre flores comestíveis tô certa? É. Na Gazeta. Ah, é Gazeta. Desculpa. Isso, exatamente. Foi sobre flores comestíveis? Foi. A gente já foi falar lá sobre vários temas, né? Eu tenho hoje o prazer de ter a confiança dele para ser consultor dessa área no programa Você Bonita. É. A gente foi falar sobre flores comestíveis alimentação, né? Sobre o sistema imunológico logo no início da pandemia. Ah, é muito bacana. Então, depois a gente conversa sobre uma palca sobre isso, hein? Boa, boa. Vamos, vamos. Muito obrigada, viu, professor? Vou te liberar que eu sei que você já tem que seguir aí seu dia e daqui a pouco também é a minha aula, não é? Muito obrigada. Um ótimo dia, viu, pra você, tá bom? Obrigado a você. Obrigado a todos que estavam aí escutando. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, é isso. Espero que tenha aí agregado muito pra quem tá nos ouvindo, a naturopatia, esse mundo mágico de práticas integrativas e não esqueçam, acessem o site da rádio aguardiandanoticia.com.br via Facebook, fica a salvo lá todos os programas se você perdeu ou quer encaminhar pra alguém sobre esse assunto, é só conectar lá no Facebook via Instagram também e você pode ouvir via Bluetooth, pode baixar também o nosso app e como eu falei no início, quer saber mais sobre a política ABC e Litoral Norte, acesse o site que a Gabriele Tricânico está fazendo várias entrevistas, várias, é Coliseu que chama, né, mano? Coliseu, Sabatina, e aí ela tá confrontando todo mundo aí sobre as propostas, então é, então se você quer saber, acesse aí e fique por dentro aí dos, dessa parte política, tá bom? Então segunda-feira estou aqui novamente, um ótimo dia pra você, um dia iluminado, uma semana iluminada, um abraço, tchau, tchau. Espaço de Naturopatia e Estética Paula Silva, ambiente acolhedor e holístico para você que procura saúde, bem-estar e equilíbrio. Conheça os nossos serviços, depilação a laser, método Soprano Ice em Platino, especialista em remoção de tatuagem e despigmentação de sobrancelha, limpeza de pele, método sucção, menos dor e menos marcas, drenagem linfática com exclusivo método Renata França, massagem terapêutica a Bianga, se permita, fique leve e viva a experiência no espaço Naturopatia Estética Paula Silva, 011-99877-2762 ou acesse paulasilva-ne.com A Guardiã da Notícia Música e informação na palma da sua mão Guardiã da Notícia Coriseu da Guardiã Confira a ordem das entrevistas